Fala meus amigos buscadores, tudo jóia? Pessoal, o que eu quero falar com vocês é sobre peça de carro E aí? Quando vocês vão comprar uma peça do carro, aquele mito ou verdade? Peça em lojas de peças, certo? Que não é autorizadas As peças não prestam? É verdade? O que vocês me dizem? Me falaram que quando eu vou comprar, melhor eu comprar na autorizada Porque se eu comprar na loja de peça, eu vou estar comprando peça que vou ter que comprar duas vezes É real isso ou é mentira? O que você me diz aí? Realmente, a loja de peça só vende peça genética, só isso? Peça que não presta? Peça segunda linha? Só isso que ela vende? E aí, você pode comprar o que para o seu carro de vocês? Pronto, eu quero passar para vocês aqui, conversei com uma pessoa da área de peças Trabalhar há muitos anos na área de peças É um grande amigo meu Conversei com ele sobre se é real, se é mentira ou se é verdade Eu já sabia antes, porque eu já trabalhava em concessionária Eu já tinha um bom conhecimento sobre peças E agora eu vou fazer esse vídeo, conversei também com o setor de peças Que não é autorizada Para tirar as dúvidas, o que eu já sabia e mais o que eu peguei E aí eu vou passar para vocês aqui Se compram ou não compram peça em loja de peças comuns Galera, hoje é 10 de janeiro de 2021 Quero dar os parabéns a vocês Nós batemos hoje 100 mil inscritos Olha aí que maravilha 100 mil inscritos Eu decidi dedicar esse canal Somente em maio desse ano Antes eu não estava nem aí para o canal Estava lá o canal, não ligava Botava vídeo uma vez perdido ou não Não tinha muito interesse E aí eu decidi ajudar vocês A como comprar um carro e não ser enganado E eu decidi pegar o meu conhecimento De muitos anos de mercado No dia a dia Não é conhecimento pegado, informação Em canal de Youtube, não As minhas dicas são dicas vividas no dia a dia Que eu passo no dia a dia Comprando carro para cliente Fazendo revisões, fazendo atenções Pessoas relatando seus problemas para mim E eu pego essas informações e decidi dar para vocês E peguei meu conhecimento de anos de autorizadas De anos de concessionária De anos nesse mercado aqui fora Louco Onde tem muito picareta E eu peguei todo esse meu conhecimento Desde 2002 Nós estamos em 2021 galera 19 anos Eu decidi dar para vocês o meu conhecimento E vai na playlist que tem lá tudo Sobre meu trabalho Beleza? Não se esqueça de escrever Quero parabenizar 100 mil inscritos Show! Vamos partir para a próxima meta né? Valeu! Muito obrigado! Galera, vamos falar aqui do... De peças Eu trabalhei em concessionária Como falei com vocês Desde 2002 Comecei na Citroën Passei por várias marcas Volkswagen GM Ford Galera, é o seguinte Eu já sabia Que muitas peças Que é vendida e autorizada Também você encontra em lojas De auto peça Com a marca Com a marca Do fabricante Com a marca Da empresa Que A Ford A GM em geral Você compra a caixinha lá Tal peça tal Vem o nome Ford E vem a caixa Ford Porém Essa peça Ela possivelmente Vai estar mais cara Do que na autorizada Possivelmente Se você for ver lá Uma peça original Com a marca Ford Marca GM Volkswagen Toyota em geral Possivelmente Se faz a mesma pesquisa Que Ela vai estar mais barata Porque com certeza Eles tem que comprar Diretamente das empresas E ela vai vender Mais barato Para um distribuidor E lá Ela Ser mais cara Não tem lógica Eu conversei com Um amigo Ele falou que realmente É mais cara Se você compra uma peça Que custa 80 reais Na autorizada Lá vai estar uns 100 reais Eles tem que ganhar Um valor maior Mas é tipo Por que as pessoas Por que eles fazem isso Porque Tem muita empresa Que compra por CNPJ Né Compra Às vezes pagar com 30 dias Eles tem lá Um sistema lá Então eles pagam mais caro Precisa das peças E aí A auto peça Tem essa peça E vende Eles aceitam Né Como tem muitas mecânicas Que não quer ir Diretamente Buscar essa peça Na loja Ele compra direto Ali com a parceria Já tem uma parceria Um fechamento de contrato E vende mais caro Edson Agora o que eu quero saber Da peça original Que é vendida Em concessionária Em loja de peça Como é que funciona Me falaram isso Que isso é verdade É verdade? É Porém Um exemplo Uma marca Vou criar uma marca aqui É A marca Viana Cria peça Para Fabricar peça Para GM Certo? Só que na hora De vender Para as lojas De peças Ela não pode Ter o nome GM Ela vai Raspa O nome GM E ela pode vender Essa peça sim Não com etiqueta Entendeu? Então a peça Que custa Por exemplo 100 reais Você compra Na loja De peças Ela é por 70 reais 50 reais Vai variar muito O valor de peça Do valor da peça Só que é menor O que diferencia É a etiqueta Um exemplo Eu vou dar para você Você vai comprar Uma camisa Da Lacorte O mesmo fabricante Que fabrica Para Lacorte Fabrica Para outra marca Simples aí Que ninguém conhece Então o cara Que compra Aquela camisa ali Que vai vender Em uma loja dele Ele vende Aquela camisa ali Por 150 reais Mesma camisa Da Lacorte A mesminha O que vai mudar É a etiqueta Tá Lacorte Vende A camisa dela lá 300 500 700 reais Uma camisa Depende do modelo Vamos botar Uma camisa aí De 300 reais Que você compra Na Lacorte Você compra Numa loja De camiseta Camisas normais Por 120 reais A diferença De 180 reais Por causa Da etiqueta Então você compra A etiqueta Qualquer marca Que você compra Geralmente etiqueta Claro Que muitas marcas Muitas Elas trabalham Com qualidade Excepcional Peças Por exemplo Tem uma camisa Da Lacorte Que já tem 9 anos Já não dá mais em mim Que o doido Para emagrecer Para usar ela E continua zero Se olha para a camisa Nova 9 anos Quantas camisas Eu comprei aí Que não foi Com a qualidade Da Lacorte Que eu já Perdeu Foi a cor Desbotou Descosturou Em geral Mas existe Mesmo fabricante Vendendo o mesmo produto Sendo que não tem A mesma marca Lacorte Aí tem que saber Onde está Essa camisa Mas tem Mas tem Galera A mesma coisa Que eu falo De peças Então eu conversei Com esse meu brother Falei Meu amigo Quero fazer um vídeo Sobre peças E você que trabalha Diretamente aí No setor de peças Me fala isso Então meu amigo Falou para mim Edson Sim Edson Com certeza tem Né Com certeza tem O Stanley Tem sim É os fabricantes O mesmo fabricante Que vende Para todas as marcas Eles vendem também Para o setor de peças Apenas eles não colocam A marca Da peça Um exemplo Que eu te falo É óleo Por exemplo A marca tal Volkswagen Ela decide Que você tem Que colocar o óleo Do motor tal Ela dá Uma das especificações Do óleo E a marca Ali gente É o seguinte Ela fez uma parceria Tá Junto Com essa empresa Homologou Exatamente Esse produto Junto a fábrica Fez a homologação E aí Quando ela faz isso Ela decide Que todo O óleo Do Brasil inteiro Para aquele motor Para aquele carro Tem que usar Aquela marca Olha bem Mas se um dia Ela decidir brigar Ou a empresa Aquela qual Ela tem parceria Fali Ela pode colocar Ela pode colocar Um outro óleo Também Olha aí Você tem ideia Era para ser o óleo O resto da vida Mas se a fábrica Fali Ela decide Ela faz a monologação De novo E coloca E coloca um outro óleo Edson Quer dizer Que se eu comprar Um óleo Do carro Mesma Especificações Sendo da mesma Não é da mesma marca Eu vou ter problema No meu motor Gente Não Você não tem problema No meu motor Tem as mesmas Especificações Do óleo Tem a mesma Tudo que tem No que a A fábrica Recomenda Tudo Tem no que você vai comprar De outra marca Não faz Nada de Errado No seu carro Não vai acontecer Nada de errado Apenas A Volkswagen GM Fit Voxford E em geral Vai decidir Que você usa Aquele óleo Daquela marca Ela quer É dinheiro Rola dinheiro Então ela quer Aquele produto Que você usa Mas se você for lá Comprar o óleo Que custa 32 reais E você achar O mesmo óleo Marca diferente Por 15 Por que você vai Comprar o de 32 É o mesmo óleo Vai mudar o que Então é isso Que você É a pegadinha Que tem Então muita gente Tem aquilo na cabeça Só vou comprar Original E você pode comprar No setor de peças A peça original Ah Edson E as peças Genéricas Tem Tem Aí você entra Tem peça ruim também Vai depender Você conversar Com o balconista Meu amigo Eu quero peça Original Você tem Ah que você quer Com uma caixa Já com nome Não, não Eu quero a mesma Fabricante Sendo original Sem ser o nome Por exemplo GM, Ford No caso Kia Eu não quero Mas seja o mesmo Fabricante Porém não tem Não tem etiqueta Kia Você tem a peça Tenho Pronto Se você for atrás Gente Tem uma economia Gigante 30, 40% Da peça Da peça Só porque não tem A etiqueta Kia Você compra a peça Original Tem peça ruim Tem também Quando você chega No setor de peças Ele tem lá Três tipos de peças Primeira, segunda, primeira linha Segunda linha Terceira linha Eu quero a primeira linha Se você analisar Para a terceira linha Segunda linha Tem uma diferença De preço maior ainda Aí você corre o risco Sim Do seu carro Vim dar um problema Amanhã Você consertar o carro Hoje De dois meses O carro der problema Já aconteceu comigo Eu comprei uma bomba Filtro de combustível Do meu carro Eu botei Não durou Oito meses Eu preciso colocar de novo Por quê? O meu mecânico Comprou O filtro ruim Acho que o pior filtro Que tinha O mais barato que tinha Colocou no meu carro Com oito meses Deu defeito Falei Cara, como é que pode O original Durou Oito anos Sete anos Aí você me coloca Isso aqui Que só durou oito meses Que filtro foi esse? Ele ficou meio assim Falei Você deve ter colocado Um pior filtro que tinha Porque você não comprou O original Cara Tem lá Mas barato um pouco Mas tem o original Precisa ser direto na GM Mas Comprar seu original Qual a diferença mais Que eu pagaria? Trinta reais? Pra durar mais Quatro anos, né? Durou oito meses Então peça ruim Tem? Tem sim Tem muita peça ruim No mercado Vai depender de você Saber comprar A minha dica pra vocês Qual é? Que vocês economizem dinheiro Que tirem da cabeça Esse negócio Que só presta Aquela lá Que tem etiquetinha Que só presta Aquele produto Tá errado isso de você Eu tô no mercado Há muitos anos Como venho falar com você Eu não sou um dono De um carro só Se eu falar Eu sou dono De todos os carros Que eu compro Pra cliente Porque eu que faço As revisões Muitos deles Quando eu compro Já com certo Muitos deles Já me autorizam A fazer a revisão Do carro Eu sei o preço De tudo No mercado Então eu não tô falando Aqui que eu tenho Ah eu tenho um carrinho Só Passo um ano Dois anos Três anos Vendo Então gente Três anos Vou gastar o que Num carro desse Imagina eu Que faço isso Em média De dez Doze Quinze Carros por mês Se eu multiplicar Por ano Dá em média Vixe Quase quatrocentos carros Se eu somar E eu tô No mercado Já com o carro Há tantos anos Gente Muitos anos Dezenove anos Será que eu não tenho Um conhecimento básico De dar pra você O que é bom O que é ruim Então gente O que eu quero Passar pra vocês É Que no setor de peça Você pode comprar Primeira linha Só não pode Só Não compre com etiqueta Primeira linha E se quiser comprar Com etiqueta Pode comprar Se vocês querem Comprar original Na autorizada Também Eu não tô Condenando Que você tá errado Não Não Apenas uma dica Você pode comprar Eu tô ensinando A vocês Como vocês Economizaram O seu dinheirinho Como vocês Poupar essa Granazinha aí E fazer o mesmo Efeito O mesmo Efeito Só não tem Um nome Só não tem Etiqueta Beleza Então Pra vocês Um abraço Uma dica Do buscador Você Compra peça Nas lojas De usado Ou loja De auto peça Compra original Compra primeira linha Compra segunda linha Ou terceira linha Você que decide Compartilha o vídeo Indica pra muita gente E sou muito grato Por nós Batermos Cem mil Escritos Que é vocês E gente Meu trabalho Em Fortaleza Eu sou um buscador De carro Procuro carro Pra cliente Em Fortaleza Você pode morar Em qualquer lugar Do Brasil Eu compro em Fortaleza E coloco Num na Segonha No caso Na transportadora E o carro Chega na sua cidade Só a gente vê O valor da transportadora E manda Meu serviço em Fortaleza Eu sou um buscador Procuro o carro aqui Dentro da busca Eu faço Laudo cautelar E faça a perícia E você faz Um pagamento só Que é do Da busca E o pagamento Da transportadora Caso você Queira mandar Pro outro estado Faça perícia Em Fortaleza Se um perito Em automóvel Em Fortaleza E do laudo cautelar É uma informação Do carro Em qualquer lugar Do Brasil Se você tiver Querer fazer Um laudo cautelar É importante É só pedir Que eu mandarei Pra vocês Valeu Até o próximo vídeo